É um pouco diferente, porque o Lengen, essencialmente, é a palavra empréstimo em inglês, mas se você pegar empréstimo por si só, geralmente é empréstimo não colateralizado, empréstimo que a gente conhece aqui. Ficou difícil quando você falou colateralizado. Ou seja, empréstimo sem garantia. Então, você está pegando dinheiro no banco, o banco confia que você vai pagar ele de volta em algum momento, e aí você não dá nenhuma garantia para ele. Ou você pode pegar com garantia, mas geralmente a garantia, no mundo real, é tipo, eu dou o meu carro, eu dou a minha casa, e qualquer coisa, o banco pega a minha casa, eu pego o meu carro. E aí eu pego um empréstimo para financiar aquele bem, ou para financiar um outro bem, deixando aquele de garantia. Em cripto, é um pouquinho diferente. Eles emprestam cripto, geralmente stablecoin, então uma moeda que tem um valor estável, atrelado a alguma outra coisa, e eles pedem de colateral as suas outras criptos. Então, seu bitcoin. Você tem bitcoin na corretora lá, ele fala, pô, me dá seu bitcoin, e eu te dou dólares. Por que você faria isso? Porque quando você pagar um empréstimo, você recupera a garantia. Você tem que deixar mais garantia em valor de dólares do que você está pegando. Então, vamos supor, você quer pegar 50 dólares. Ele fala, me dá 100 dólares em bitcoin. Qual que é a vantagem? Se você pegar 50 dólares, você pode ir na sua corretora de novo, e falar, pô, eu vou trocar isso aqui por bitcoin, e vou deixar de novo em garantia. Ah, beleza, você deixou de novo em garantia, pegou novos dólares, comprou mais bitcoin, deixou mais de garantia. Porque, repara que você tinha, sei lá, 100 inicialmente, em bitcoin. Você vai passar a ter, sei lá, 150, 160 em garantias. Aí, depois, você só paga o primeiro empréstimo e recupera tudo. Então, você pega tudo aquilo de volta. Se o preço valorizar, você vai estar ganhando bastante em dólares. Tô anotando aqui, peraí. É sério? Agora, se o preço cair, você vai ser liquidado. Porque a plataforma não quer lidar com o risco de você deixar um rombo lá dentro. Falar, pô, você foi se alavancando lá dentro. Vamos supor que aquele bitcoin que você deixou em garantia, que era 100 dólares, ele caiu e passou a valer 40. Pô, mas você pegou 50 dólares emprestado de mim. Ele não deixa isso acontecer. Então, quando chega a 50, mais os juros, ele te liquida. Ele vende aquela posição, pega dólares de volta, corre, compra dólares no mercado, troca a sua posição, e você não tem direito a recuperar aquele valor. E aí, muita gente foi alavancando. O que aconteceu é que essas plataformas começaram a usar plataformas DeFi, então, outras coisas que davam rendimentos pra eles. Alguns desses protocolos deram errado. Então, o cara pegou o dinheiro de cliente, botou no protocolo, e o dinheiro desapareceu, deu algum problema, e aí ele não tinha como pagar o cara que emprestou pra ele. Ou o cara deu um empréstimo sem garantia. Ele falou, pô, você é um institucional, você é um grande cliente meu. Eu te empresto, mas você não precisa depositar bitcoin de garantia. Eu confio que se o preço cair... Eu confio na sua reputação. Eu confio na sua reputação. Te conheço, eu te moro. E aí, o que aconteceu? O preço caiu e ele falou, cara, me dá aí a garantia. E o cara deu, e aí tudo quebrou, e o cliente de varejo, que era você que tinha depositado lá dentro, não pôde recuperar seus fundos.